Você me tem de uma maneira que me faz bem, me faz sentir inteira. Você me hipnotiza com o seu olhar cheio de vida com desejos de amar. Você me diz que eu sou real depois de ser um sonho feliz. E isso soa tão especial, tudo é tão suave como numa sonata, sinfonia tocada na madrugada. Corpo dedilhado pelo arranjador, música romântica e cheiro de flor. Eu me sinto como uma lira dourada quando por você sou acariciada. Sou seu violão, seu acordeão, dedilhada descobrindo mágicos sons. Sou seu piano, sou sua guitarra, pode ver, pode tocar. Meu coração é seu, pode me orquestrar. Você me tem de uma maneira que me faz bem, me faz sentir inteira. Você me tem de uma maneira que me faz bem, me faz sentir inteira. Você me hipnotiza com o seu olhar cheio de vida com desejos de amar. Você me diz que eu sou real depois de ser um sonho feliz. Isso soa tão especial, tudo é tão suave como numa sonata, sinfonia tocada na madrugada. Corpo dedilhado pelo arranjador, música romântica e cheiro de flor. Eu me sinto como uma lira dourada quando por você sou acariciada. Sou seu violão, seu acordeão, dedilhada descobrindo mágicos sons. Sou seu piano, sou sua guitarra, pode ver, pode tocar. Meu coração é seu, pode me orquestrar. Você me tem de uma maneira que me faz bem, me faz sentir inteira. Você me tem de uma maneira que me faz bem, me faz bem, me faz sentir inteira. Mesmo que você tem de uma maneira que me faz tempo, você me faz sentir inteira. Obrigado.